Rede Baiana de Rádio, no Carnaval dois mil e dezenove. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fácil locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval de Salvador, ao lado, de Paulo Souto, atualmente secretário da Fazenda Municipal em Salvador e também ex-governador da Bahia. Carnaval de Remédio também, após lembranças, o senhor como governador e atualmente como secretário de Salvador. Economicamente, qual a importância não só para a capital, mas também para o Estado, Paulo Souto, na Rede Baiana de Rádio. O Bahia não tem dúvida nenhuma que é uma festa que ativa muito certos setores da economia. com toda a área de turismo, de lazer, de pares, de restaurantes, de artes, etc. Fora, sem se falar naturalmente, do movimento principal relacionado à questão dos blocos, dos camarotes, etc. De fato que, além de todo o marketing que proporciona a Salvador e ao Estado a realização do Carnaval, além disso, ativa a economia, sempre muito honra, e proporciona esse armamento de importância para a população daqui, tanta gente que vem no interior, que vem de outros estados, que vem de outros países, etc. economicamente, como a Prefeitura trabalha, o que deve ser movimentado nesse período aqui na capital? É claro que a Prefeitura, de alguma forma, oferece toda a parte referente a essa movimentação econômica, né? Ao imposto sobre serviços, principalmente, de toda essa atividade de serviços que o Carnaval proporciona. Mas, sinceramente, eu não vejo que esse seja o problema principal, o que a Prefeitura arrecada. O que eu acho importante é a possibilidade de criar, ainda que provisoriamente, mais empregos para a população, ativa muito a economia informal, estimula muito esses setores, e isso é muito importante, principalmente no período ainda de crise, que, infelizmente, nós estamos vivendo. Os lugares nunca escolheram Salvador, e parece que o mundo está aqui mesmo, não é isso? Olha, isso é muito resultante de uma percepção nova que está criada sobre a cidade. Salvador viveu tanto tempo, realmente, numa situação que é uma situação que nenhum de nós desejávamos, e todo esse trabalho está sendo feito, proporciona que se tenha uma visão nova sobre a cidade. Nós diríamos que nós estamos retomando um pouco daquele período tão importante que foi para Salvador, a atividade do turismo, as festas, os eventos, que vivemos no passado relativamente recente. E que, infelizmente, levamos alguns anos aí, numa situação difícil, e agora estamos retomando esse período. A cidade, novamente, é vista com muito bons olhos, as pessoas que vêm aqui já notam, realmente, que é uma cidade diferente. E tudo isso contribui muito para o sucesso que vai ser essa noite. A questão da mídia, a questão da divulgação, a gente não sabe de Salvador, inclusive, até novela mesmo, teve recentemente, de ser gravado em Salvador, o seu roteiro voltado aqui para a capital, o senhor avalia como um reflexo desses números positivos que apareceram na última pesquisa para o prefeito da Seminéria? Olha, tudo isso é importante. Mas não adiantava a novela mostrar tanta coisa bonita se as pessoas chegassem na cidade e não encontrassem, por exemplo, a cidade limpa, bem iluminada, bem cuidada, com obras novas, como, por exemplo, está acontecendo na Orla e em várias regiões da cidade. É uma conjunção de limpa-touros. Isso influencia muito, mas influencia muito também o fato da cidade estar sendo bem cuidada, estar sendo bem olhada, estar sendo olhada com carinho, a população percebe isso, isso aumenta muito a autoestima de quem mora aqui e isso acaba influenciando muito na percepção de quem vem de fora e que vem para a cidade. Agradecer a sua participação, ex-governador da Bahia, atual secretário da Fazenda de Salvador, companheiro aí do prefeito da Seminéria, amigo de longas datas do prefeito da Seminéria. Obrigado pela sua participação, estamos aí para 175% da Bahia. além dos nossos sites, quatro emissoras de rádio em cadeia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, Paulo Souto. Um abraço e um bom Carnaval para todos. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.